Olá, deputado Ivan Valente. Senhor presidente, queria fazer um registro, dar como lido o nosso pronunciamento. Dez anos do Círculo Palmarino, trincheira da luta contra o racismo. Essa entidade que foi fundada no dia 12 de março e se consolidou como uma entidade de luta contra o racismo em vários estados do Brasil e que trabalha com a ideia da experiência colonialista que submeteu povos africanos à escravidão das Américas, criando uma identidade que cria um sentimento anticapitalista no movimento negro, com o objetivo de construir uma nova sociedade sem exploração econômica, social e cultural, com justa distribuição de riqueza e sem racismo. Nós queríamos saudar todas as atividades que foram promovidas pelo Círculo Palmarino, inclusive as atividades culturais que criam a identidade do povo negro nesse Brasil. Obrigado, deputado Ivan Valente.